Vira e mexe eu trago rotinas de skincare pra vocês, onde eu incluo dois produtos que são simplesmente fantásticos no quesito clareamento de manchas e também, é claro, na hidratação. A gente vai falar hoje sobre vitamina C e óleo de rosa mosqueta, os dois juntos e misturados. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce e bora então que a gente já vai começar falando sobre esta dupla maravilhosa. Gente, vitamina C é sempre o primeiro passo da tua rotina de skincare depois do teu rosto estar limpo. Seja na tua rotina diurna quanto na tua rotina noturna, a vitamina C ela é fundamental e ela é vida pra pele. Tanto que se tu vais consultar com o teu dermatologista, com a tua dermatologista, eles vão te indicar sempre o uso de uma vitamina C. Digo pra vocês que sempre, gente, se tratando de rotina de skincare, consultem um bom médico e eu trago aqui pra vocês realmente as minhas experiências, tá bom? Gosto sempre de frisar isso. Não é em todo vídeo que eu falo isso, mas eu queria realmente compartilhar isso com vocês. Bom, então assim, gente, o que é a vitamina C, tá? Ela é aquele produto, sendo assim bem sucinta, pra falar de uma forma bem simples com vocês, ela é aquele produto que tu vais utilizar hoje e tu vais ver resultados a longo prazo. Por quê? Porque a vitamina C, ela é um antioxidante que tem o poder de reverter os sinais do envelhecimento da pele, reduzindo rugas e linhas de expressão, trazendo o vício e melhorando a firmeza da pele. Eu fiz até uma cola aqui, bem simples pra pontuar realmente pra vocês o que faz a vitamina C pra pele. Ela realmente, ela vai ser ela o antioxidante que vai proteger a tua pele do envelhecimento. Deu pra vocês entenderem? Muito bem. Como é que eu gosto de utilizar a vitamina C? Sempre na minha, como o meu primeiro passo da minha rotina de skincare. E eu potencializo o uso dessa vitamina C à noite e também o clareamento das manchas, gente, com o óleo de rosa mosqueta. E eu falo nele sempre aqui nesse canal, porque realmente é fundamental pra pele de vocês, pra que vocês tenham aí uma pele mais bonita, uma pele mais hidratada, uma pele mais viciosa. E lembrando sempre, quanto mais hidratada estiver a pele de vocês, mais bonita ela fica, com um aspecto mais jovem. E além do aspecto mais jovem, ela também já clareia as manchas. Vocês podem perceber que uma pele, quanto mais viciosa, mais livre de manchas ela é. E realmente isso se dá por causa da hidratação. É claro que tem vários outros fatores, tem o melasma, enfim. Mas, tô trazendo pra vocês assim, de uma forma bem descomplicada, tá? O uso da vitamina C com óleo de rosa mosqueta. Bom, já que eu falei de vitamina C, agora eu vou falar pra que que serve esse óleo de rosa mosqueta. E é claro que depois eu vou aqui pro Zoom te dar algumas sugestões de vitamina C. Trouxe produtos acessíveis e também do óleo de rosa mosqueta. Lembrando, gente, que vocês podem utilizar a vitamina C que vocês quiserem e o óleo de rosa mosqueta da mesma forma, tá? Ele sendo 100% puro é fundamental, certo? Porque quando tu fores utilizar os produtos no rosto, eu indico realmente o óleo 100% puro, exatamente pelo fato de que muitas vezes o perfume, né, adicionado em algumas fórmulas de óleo, ele realmente pode trazer algum tipo de alergia, então eu indico o uso do óleo 100% puro, tá bom? Se for prensado a frio, melhor ainda. Muito bem, o óleo de rosa mosqueta, ele fortalece a barreira de proteção da nossa pele, evitando a perda de água, ou seja, deixando a nossa pele mais hidratada. Ele é cicatrizante e anti-inflamatório. Ele intensifica a regeneração celular, clareia olheiras. Ele também atenua estrias, pode ser utilizado não apenas no rosto, mas no corpo inteiro. Previne as estrias na gravidez. Ele é excelente no tratamento de queimaduras, de queloides, de suturas e também de cicatrizes cirúrgicas, né? Temos também assaduras, pissoríases e dermatoses. Ai, gente, assim, ó, ele é... você sabe, né? Ele tem meu coração. Ele atenua cicatrizes antigas, hidrata a pele muitíssimo. Ele previne envelhecimento precoce, atenua e previne rugas e linhas de expressão. Pra lábios ressecados, ele é sensacional. Pra manchas na pele. E onde eu realmente vejo, gente, ele atuando pra mim, e foi onde ele me ganhou, e foi onde eu digo pra vocês assim, eu assino embaixo, foi no clareamento de manchas na pele. Tá bom? Então, realmente amo óleo de rosa mosqueta. E ele contém altas concentrações de vitaminas A, C e E na composição dele. Ele contém ácidos graxos insaturados, que é a gordura boa. Contém os ácidos oleico, que é o ômega 9, linoleico, que é o ômega 6, e linoleico, que é o ômega 3. Se tu tem a pele oleosa, tem medo de utilizar o óleo de rosa mosqueta, comece a utilizar ele uma gotinha misturada na tua vitamina C, ou inclusive no teu creme facial, ou creme pra área dos olhos, na rotina de skincare noturna, que tu vai simplesmente amar. Lembrando então, gente, vitamina C, sozinha, tu vai utilizar como primeiro passo da tua rotina de skincare diurna. Vitamina C mais óleo de rosa mosqueta, tu vai utilizar na tua rotina de skincare noturna. Vamos lá então, que eu vou mostrar pra vocês algumas das vitaminas C que eu indico. Tem vídeos aqui no canal, gente, com as minhas top 10, as minhas top 5. Tem de tudo aqui nesse canal, né? É só colocar ali vitamina C, Joyce, que vocês vão ver ali tudo o que eu indico pra vocês. Bom, eu vou começar por uma, que inclusive lá no site deles nós temos cupom de desconto. É uma vitamina C super acessível. Ela é a 10% e ela tem 0,5% também de ácido ferúlico. Ambos auxiliam muito no clareamento de manchas, tá? Então, utilizando ela e ela à noite com óleo de rosa mosqueta, vocês vão ter aí um potente realmente antioxidante e também auxiliar no clareamento e uniformização do tom da pele de vocês, tá bom? Que é essa vitamina C aqui da Principia. Nós temos cupom de desconto lá no site da Principia. Vou deixar no box de descrição e também já digo pra vocês, um deles é o JOYCE, o cupom de desconto JOYCE. Mas tem vários outros aqui no box de descrição pra que vocês possam ver, tá? Ó, aqui, gente, ela tem, ó, essa daqui é uma vitamina C que eu indico pra todos os tipos de pele, porque ela não vai brigar com os outros produtos que vocês forem utilizar. E ela casa muito bem também com óleo de rosa mosqueta. Ela é bem leve, ó, vocês viram que ela já secou. Depois, outro produto que eu indico pra vocês muitíssimo é a vitamina C da Tracta. E, ó, essa daqui, minha, é a 10%. Se eu não me engano, eles lançaram uma outra, vou ver, inclusive, pra trazer pra vocês. Mas eu gosto muito dela e ela tem esse tonzinho assim, ó, branquinho. Coloquei bem pouquinho aqui, mas não tem problema. Ela também é super sequinha, maravilhosa na pele. Temos ainda a da Garnier e uma que eu não trouxe, gente, mas que eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito, mas ela é mais indicada pra quem tem pele mais seca, mais ressecada, que é a da Avon. Eu amo também a da Avon, tá bom? Então já fica a dica aí pra quem quer uma vitamina C mais oleosinha, assim, pra o tipo de pele mesmo, tipo de pele seca, ressecada, vai amar a vitamina C da Avon. E aí, por último, tenho também pra indicar pra vocês essa aqui, que é a Uniforme Matte da Garnier. É que eu trouxe essas duas, gente. Eu trouxe várias, aliás, pra mostrar pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que gostam de produtos que só encontram em farmácia. Ah, gente, eu quero comprar um produto na farmácia da Garnier, tu encontra em farmácia, tá? Ó, e essa daqui também parece muito com a da Tracta, inclusive na textura, na pele, ó. Ela é muito maravilhosa. E essa daqui também, gente, é a 10%, tá? Elas são incríveis. Essa da Garnier tem linha cinamida, tem ácido salicílico também na composição dela. Tô só confirmando aqui pra dizer pra vocês isso mesmo. Tudo que eu disse pra vocês tá certo. Nem sempre eu lembro de tudo que contém, né? Mas ela também é fantástica. Amo demais este produto aqui. Aliás, todos eles, tá? Então vocês já sabem, é a mais baratinha dessas aqui, fica ali entre a Tracta e a da Principia. Temos ainda a da Avon, que vocês sabem que tem a textura mais oleosa. E é isso, gente. A forma com que a gente faz pra misturar esses produtos, tá? Vou pegar a da Garnier aqui. Mas vocês podem pegar a que vocês tiverem. E aí vocês fazem o seguinte, ó. Coloquem assim, ó. Na palma da mão de vocês. Eu não vou colocar muito. E aí vocês vão medir ali de uma a duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Hoje eu só vou colocar uma, porque eu coloquei pouco produto. E não vou fazer a aplicação na pele. E, ó. Vocês vão só fazer essa mistura aqui. E vão vir arrastando em movimentos ascendentes. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. Já vou aproveitar aqui pra usar esse antioxidante maravilhoso. Nas minhas mãos aqui, nos dorso das minhas mãos, que eu amo realmente utilizar. Inclusive, gente, vocês podem utilizar a vitamina C e o óleo de rosa mosqueta à noite. No pescoço e no colo. E durante o dia, só a vitamina C no pescoço e no colo também. Tá certo? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero deixar pra vocês ressaltado aqui. Que além de utilizar a vitamina C e o óleo de rosa mosqueta à noite, né. Na rotina noturna, vocês não vão utilizar o protetor solar. Mas na rotina diurna, gente. Sempre pra prevenção de manchas na pele. Protetor solar como o último passo da rotina de skincare de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil pra ti, lembra de compartilhar ele. Já envia pro WhatsApp pra aquele amigo. Pra aquela amiga que também vai amar. Saber um pouquinho mais pra o que serve essa mistura, né. Vitamina C, óleo de rosa mosqueta. Como é que usa a vitamina C? Como é que usa o óleo de rosa mosqueta? Os dois juntos e misturados. Tem tudo nesse vídeo aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Deixem pra mim seus comentários aqui. E é claro, né. Deixa aquele teu amor. Teu coraçãozinho. E bora ficar comigo lá nas outras redes sociais também. Estamos presente lá no Instagram. TikTok. Kawaii. E eu deixo aqui no box de descrição. Os links das redes. Pra que tu possas, então. Ficar mais pertinho de mim por lá. Também. Gostaram, gente? Ai, eu trouxe esse vídeo assim, gente. Com tanto carinho. Ah, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido. E por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Ah. E eu esqueci de te dizer, né. Já te convido a te inscrever no nosso canal. Te inscreve. Ativa o sininho de notificações. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.